Você tem dúvida de como soldar, o estanho não pega no fio e gostaria de dicas para realizar esse procedimento? Hoje, respondendo o comentário da Priscila Gonçalves, eu vou passar algumas dicas que talvez possa te ajudar. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Se você puder, deixe seu like aí para ajudar o canal, se inscreve aí para receber novos vídeos e novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem um link do site Fazendo Arte com mais dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Antes de passar as dicas aqui, eu quero só avisar que eu já criei o canal Fazendo Arte Responde. Vou deixar o link aí também na descrição do vídeo. Então se inscreve lá e ativa o sininho caso você goste desse tipo de conteúdo. Pessoal, o vídeo de hoje é respondendo o comentário da Priscila Gonçalves. Ela comentou assim, você não ensina como soldar, se é apenas encostar o estanho no ferro ou posicionar o bico do ferro, né? Onde vai o estanho e tal, para colocar o fio e o estanho junto. Tipo dessa forma assim e encostar a ponta do ferro ali. Ela concluiu, né? Muita gente tem essa dúvida. Então eu vou tentar responder o comentário da Priscila com alguns exemplos. Ela comentou lá no vídeo de nós passamos dicas para improvisar a ponta de multímetro, né? A ponta de prova. Inclusive eu já até desmontei aqui porque eu precisei do cabo para fazer um outro procedimento. Aí aqui no metal do guarda-chuva a gente soldou o fio, né? Dá para ver lá no fundo coberto com espaguete, termo-retrato e cola quente. Nesse caso aqui eu joguei primeiro o estanho, depois eu vi com o fio já estanhado também dessa forma. Encostei o bico do ferro de solda, né? Ponta do ferro de solda. Aqui esse fio está estanhado, que nada mais é do que passar estanho no fio. Eu acredito, na verdade, assim, que realmente muita gente tem dificuldade de soldar pela falta da pasta de solda. Eu sempre utilizei pasta de solda, estanho e o ferro de solda, né? Para poder soldar, senão não vai. E realmente a pasta de solda faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Inclusive, eu até comentei em outro vídeo, que tinha uma época que eu estava sem dinheiro para comprar estanho. Eu soldava só com a pasta de solda. Ganhei de um amigo e essa pasta durou muitos, muitos anos. Ainda tem até o restinho dela. Essa aqui é uma nova que eu comprei, mas ainda tem um pouquinho da outra. E eu fazia assim, ó. Vou até remover essa ponta estanhada aqui para dificultar um pouco. Vou tirar aqui. Eu normalmente faço assim, corto as pontas aqui. Aí também é outro cortezinho aqui do outro lado para facilitar e tal. Aí, ó. Sem pegar o fio por dentro, agora é só puxar. Aí veio quase inteiro. Agora aqui, essa ponta não está estanhada. Vou enrolar ela assim. E eu fazia assim. Passava a ponta do fio na pasta de solda. Custa uns R$10, R$9. Vende em depósito de material de construção também, essa pasta de solda. Eu vou tirar esse estanho aqui da ponta do ferro de solda. Na verdade, essa ponta aqui é improvisada. Inclusive, tem um vídeo aí, caso você precise de dicas, referente à ponta de ferro de solda, improvisar e tal. Porque uma ponta de ferro mesmo, você não pode fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Só com pasta de solda e evita inalar essa fumaça que é gerada. Eu fazia assim, quando eu não tinha estanho. Aí, ó. Está vendo que ela começou a derreter? Tanto que o fio todo já... Olha só o fio como ficou todo estanhado já. Vou tirar ele aqui. Sem usar o estanho, né? Utilizando o próprio estanho da placa. Pode ver que ele já está todo estanhado. Está vendo que essa ponta aqui já estanhou? A outra ponta como é. Então, realmente, eu fazia dessa forma. Existem várias formas de você soldar. É mais na prática mesmo. Está vendo aqui? A gente vai renovando o estanho. Ele começa a brilhar. Não fica tão fosco. Reaproveitando o próprio estanho da placa. Vamos ver como ele ficou aqui de perto. Ficou bem soldado. Pode puxar aqui que está bem preso. Aí, esse excesso de pasta de solda tem que ser limpo antes de ligar o aparelho. Eu acredito que a Priscila está perguntando isso. Porque é uma coisa que eu sempre reparei nos vídeos do canal. O pessoal questiona muito referente a solda. Como eu disse, a pasta de solda é muito útil para ajudar na hora de soldar. O tipo do estanho que você usa, eu sempre utilizei da Best. Porque eu já comprei outros há algum tempo. Esse aqui tem um resto aqui. Acabou encostando a ponta do ferro aqui. Um resto que eu guardei aqui para a gente usar como exemplo. Olha só. O estanho também faz muita diferença. Eu acredito que ela deve ter comentado por isso. Pode ter tentado soldar e não conseguiu. Porque o estanho... Vamos ver se esse aqui vai. Olha isso. Vou encostar ele na pasta de solda. Agora vamos de novo. Aproximar aqui. Aí, agora foi. Inclusive, na verdade, o que eu queria mostrar aqui é que eu não conseguia fazer isso aqui. Isso que eu fiz agora. Esse estanho não derretia. Então, talvez seja a ponta do ferro que me ajudou aqui. Esse estanho aqui, que eu nem sei de que marca que é. Deixa eu ver se dá para ver ainda a marca. Sei que ele não derretia de jeito nenhum. Ele não é da marca Best. Tanto que eu escrevi até aqui, ruim. Eu estava separando os estanhos que prestavam e os que não prestavam. Esse aqui já era para ter o lixo, na verdade. Deixei guardado aqui mais para a gente usar como exemplo. Mas ele derreteu agora. Se eu soubesse, então... Ah, na verdade. Deixa eu pegar aqui os outros estanhos que eu comprei. Achei aqui um dos estanhos que eu comprei. Ele estava assim em um desses tubinhos. Aí eu tirei. Também não é da marca Best. Olha só. Realmente eu estava com vários estanhos parados aqui. E agora que eu descobri que é a ponta que faz ele derreter. Olha isso. A ponta original do ferro de solda eu não conseguia. Não sei porquê. Não sei se é porque ele aumenta a temperatura. Mas ele não derretiu o estanho dessa forma de jeito nenhum. Realmente eu recomendo muito, hein pessoal. Essa ponta improvisada. Dá uma olhadinha aí na playlist de ferro de solda. Eu vou deixar o link aí na descrição. Isso aqui é muito importante para facilitar na hora que você vai soldar. Se bem que ele começa a soltar um negócio preto aqui. Aqui na parte de baixo, né. Mas mesmo assim ele se comportou muito melhor agora. Se o estanho não derrete, não adianta. Você não vai conseguir soldar. Então Priscila, você pode tanto segurar, por exemplo, o estanho dessa forma. Já apontando junto aqui na ponta do ferro de solda junto com o fio. Segurar aqui tudo de uma vez. Deixa eu aproximar aqui a câmera. E aqui ele vai juntar. O fio não está estanhado. Pronto. Está estanhado. Agora pega muito mais fácil. Ou então você pode jogar o estanho na ponta do ferro de solda e passar no fio. Fazer de várias formas aí. Corta aqui o excesso, por exemplo. Por exemplo, se eu fosse soldar ele aqui. Só segurar aqui. Pronto. Está preso. Aí o fio soldado certinho. Então esse vídeo aqui era mais para passar essa dica. Responder o comentário da Priscila Gonçalves. Eu espero que as dicas ajudem aí. Mas como eu disse, realmente, da forma que você conseguiu. Que for mais fácil para você ou juntar a ponta, o estanho e o fio ao mesmo tempo. Ou então, coloca o estanho na ponta do ferro de solda e encosta o fio. Então fica a seu critério aí. Qualquer coisa, se você tiver dificuldade por causa da sua ponta de ferro. Dá uma olhadinha na playlist de ferro de solda. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Também vou deixar outros vídeos relacionados a solda. Dicas para comprar ferro de solda. Porque realmente, eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade justamente por isso. Porque não utilizam a pasta de solda. Utilizam o estanho de baixa qualidade. Eu já cheguei a pagar R$3,00 no estanho. Então eu prefiro pagar um pouco mais caro. Nos da Best eu pago R$9,00 mais ou menos. R$9,00, R$10,00. Mas pelo menos funciona. E a potência do meu ferro de solda é de 50 watts. Que é esse daí, cara. Eu gosto muito dele. Me ajudou bastante. Nos meus primeiros eu tinha bastante dificuldade. Que era de 30 watts. Mas de 50 eu nunca mais tive dificuldade. Esse vídeo aqui é um vídeo bem simples. Só para a gente passar essa dica. Eu vou deixar alguns vídeos relacionados na descrição do vídeo. Como eu disse aí. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o canal. Se inscreve aí para receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem um link do site. Fazendo Arte com mais dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Valeu pessoal. Obrigadão por ter assistido aí. E nós até o próximo vídeo. Tchau, tchau.